Bom, no último Enem, cerca de 4.500 candidatos tinham entre 40 e 60 anos, de acordo com os dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A volta às salas de aula, já na idade adulta, tem muitos motivos, dentre eles tentar mudar de profissão ou finalmente ter condições financeiras para os custos da escola. Mas será que esses estudantes sofrem preconceito? Vejam na reportagem de Daniel Fabris. Ela é Maria do Carmo, doméstica de 44 anos. Ele é Geraldo, motorista de 40. Em comum, o retorno à sala de aula depois de anos e anos sem estudar. Geraldo, nascido e criado em Piranga, na zona da Mata Mineira, perdeu a infância e a adolescência para o trabalho na roça. A falta de estudos foi marcada por preconceitos. Há cerca de dois anos, decidiu mudar. Aproveita à noite, o tempo livre do trabalho para estudar e tentar concluir o ensino médio no final deste ano. Estou estudando para isso, para meter os conhecimentos mesmo e passar para os outros que precisam também, né? Maria do Carmo também vai concluir o ensino médio no final do ano. A doméstica, que trabalha o dia inteiro em uma casa de família, se esforça nos estudos para realizar um sonho, fazer uma faculdade. Ah, eu prefiro ir fazer o curso de cozinha, que eu adoro cozinhar, então... Gastronomia. Isso. Pegar a experiência do dia a dia e levar para a faculdade. Isso. Ser uma chefe. É. Pretendo, né? De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, dos mais de 3 milhões de alunos inscritos no último ENEM, Exame Nacional de Ensino Médio, Cerca de 4.500 candidatos em todo o Brasil tinham idade entre 40 e 60 anos. O número pode parecer pequeno se comparado aos quase 6 milhões de jovens que concluíram o ensino médio em 2010, mas demonstra um crescimento gradativo. Nas salas de aula, os cabelos brancos comprovam os dados. Para essa turma, a maneira de ensinar é diferente da tradicional. O perfil do profissional que vai trabalhar com esse aluno trabalhador, antes de ser um excelente técnico, um excelente profissional, ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ser um profissional humano, porque ele vai trabalhar com a afetividade desse aluno para poder chegar ao pedagógico. E o aluno, esse aluno da EJA é o aluno trabalhador. Então é aquele, aquela pessoa funcional já na sociedade. Então ele volta com a expectativa de aprender um pouco mais. Ele agora quer conhecer a teoria, porque a prática ele já conhece muito bem. Os cursos profissionalizantes também atraem uns cinquentões para o mercado de trabalho. Formado em Direito, quando tinha 25 anos, Flávio faz hoje o curso de Paisagismo. Largou a advocacia para se dedicar à produção de flores e bromélias. Muitos podem pensar que ele começou tarde, mas pelo menos, Flávio acredita que está fazendo o que gosta. Não, eu acho que não é tarde não, eu acho que tudo tem sua hora, sabe? E eu acho que está em tempo ainda. Se tiver que amanhã mudar para fazer outra coisa, estando com saúde e disposição, muda e vai em frente. Não pode ficar parado, né? O mercado de trabalho aposta nas pessoas com maior vivência, segundo o professor de Flávio. No mercado hoje, ele tem recebido praticamente as pessoas com mais idade, que têm competência, né? E que gostam de fazer aquilo ali com muito mais facilidade do que há alguns anos fazia. Isso é por uma questão mesmo de, olha, eu preciso de alguém que faça direito e faça com amor aquilo que tem que ser feito, né? Faça com entrega. A busca por novas profissões, mesmo depois dos 50, estimula até mesmo a autoestima. Surpreendem-se, surpreendem a sua família e, no caso de uma nota, né, de uma pontuação que a gente tem que dar, 100 pontos fica pouco para poder valorizar aquilo que é o esforço dessa pessoa e o que ela conseguir alcançar nesse semestre. Muito bem, hein? E para provar que estudar é muito bom. Em qualquer idade, a gente convidou aqui a psicopedagoga, a Márcia Oladinhos, estudantes a Patrícia Flauzino, Auril Ferreira e a teóloga Helena Góes, que acabou de se formar, né? Muito bem, gente. Muitíssimo obrigada. Márcia, muito bom voltar à escola, né? Você mesmo voltou depois dos 30, né? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Aprender não tem idade. Eu acredito que quando a gente quer aprender, quando a gente tem um sonho, quando a gente quer ser melhor em alguma coisa, seja ela o que for, não existe idade, não existe nada que possa nos impedir a isso. Lógico que existem as dificuldades que cada faixa etária enfrenta, porque o jovem também enfrenta dificuldades no estudo, assim como a pessoa mais velha também. Mas também a pessoa com uma certa idade, ela vai ter vantagens, como a gente mostrou na matéria, ela vai ter a experiência, né? Isso. A maturidade ajuda muito, né? Primeiro que a gente já sabe mais o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer. A gente já sabe que tem que pagar um preço e quer realmente aquilo. Então, tem a vivência dela que é importante, que vai ajudar na sua formação técnica, profissional, porque, como disse a reportagem, já existe o fazer, já existe a prática. Então, isso ajuda muito na hora da teoria. A Patrícia voltou, parou de estudar, porque teve filho, isso? Como é que foi a sua história? Isso. Eu voltei justamente pelos filhos, porque eles me perguntavam alguma coisa na hora do dever de casa, eu não sabia explicar. Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa por mim também. Por eles e por você, né? Aí eu voltei, estou adorando, a minha mente está muito mais aberta, não vi preconceito nenhum, sabe? E assim, me pretendo fazer uma faculdade de dança. Olha, que coisa boa. Seu Aurílio está voltando agora e ele, a gente, é um sucesso, porque o senhor trabalhou em gráfica, não é? Não conseguia ler direito ainda, não tinha feito alfabetização, mas conseguia trabalhar com as letrinhas todas. Quer dizer, inteligente, né, Seu Aurílio? Graças a Deus. Amém. Agora vai aprender direitinho. Com certeza. O senhor começa agora? Agora? Agora mesmo. Já está matriculada. É, estou matriculada e pretendo desenvolver mais ainda. É o meu desejo mesmo que, é, coisa que eu não tive antes e agora tenho essa oportunidade. E o senhor não teve antes porque o senhor ajudou a criar os irmãos? Como é que é a sua história? Perfeitamente. Ajudar, ajudar a minha mãe, a minha mãe, que eu queria muito mais ver ela feliz. E eu trabalhei, me deu de cinco anos, para ver minha mãe sempre sorrindo. Fala, mas vira o microfone aí, sim, perto do senhor. Isso. Eu queria ver ela sempre sorrindo. Isso. E aí o senhor foi criar os filhos? Perfeitamente. E aí fazia tudo. Eu queria ver a mãe sempre rindo igual a você. Muito bem. Genial, senhor. Bom filho. E agora, boa sorte, viu? A gente vai ficar torcendo. Nós vamos querer ver seu boletim. Combinado? Também. Combinado? Dona Helena voltou para a faculdade, acabou de se formar em teologia. Por que que só voltou para a escola? Bom. Microfone aqui. Oi. Um dos motivos que eu voltei é para a busca de conhecimento. Porque a gente se envolve com a família. Eu tive a oportunidade de dirigir uma família com seis dependentes, o Caçula com sete meses. Então, já há 40 anos atrás, tentei uma faculdade de direito aos 40 anos, mas foi impossível. Cheguei a quase formar há quatro anos e meio. E agora, nos 60 anos, eu comecei a pensar que seria um tempo de buscar conhecimento, buscar a identidade. Porque, afinal de contas, tantas coisas a gente foi passado através da nossa vida, e que a nossa identidade, às vezes, não está aflorada como ela deveria estar. A senhora teve alguma dificuldade, sim, com os colegas mais jovens, algum preconceito? Alguém vai falar assim, ah, lá, lá vem Dona Helena. Não, porque eu mostrava para eles as leis que existem atualmente, protegendo o idoso. Olha, cuidado, hein? Olha o estatuto do idoso. Olha, isso é fantástico, né? Olha, o senhor aprende, viu, Sônia? Se alguém achar ruim com o senhor, você vai falar assim, ó, tem o estatuto do idoso. O senhor aprendeu, né? Com certeza, aprendi. Tem o estatuto. Mas, uma coisa que eu queria frisar é que a minha principal meta é levar para os idosos essa experiência. Então, eu tenho tido oportunidade com eventos, inclusive, eu falo que... Teatro, teatro e teatro. Inclusive, Deus me deu um monólogo de 45 minutos, que ele não é só direcionado para o idoso, pode ser para todos os segmentos sociais. E eu estou disponível para apresentar esse monólogo com muito prazer. Então, o telefone, então, vamos fazer propaganda para o senhor. Pois não. Meu telefone já deve estar na tela, né? É 97718435. Quem quiser interessar em conhecer o monólogo. Quem quiser interessar, a gente pode ir em diversos eventos, né? Tanto da igreja, como seminários. E é boa essa convivência, não é isso, Marcia? Ele é para as reflexões, né? É porque, na verdade, não é só a questão do conhecimento que você quer, né? Nós queremos nos sentir úteis e conviver em sociedade. Então, o idoso, quando ele resolve estudar, vai para uma sala de aula, ele vai enfrentar não só desafios na área do conhecimento, mas também questões sociais. Conhecer outras pessoas, outro universo. Vai sair um pouco daquela coisa. Ah, minha filha está com um problema, meu filho. Porque eles já criaram os filhos, os assuntos mudam. Patrícia, você tem os seus filhos, assim, como que ficou essa relação? Eles começaram a achar que a mãe está gatinha, como é que é? Não, eles me dão muito apoio. É, mas assim, olha, a mamãe está na escola, bacana, cheia de amor. É, esse momento você já vai estudar, fala, não, não vai, não, não, não vou. Ah, que que é isso, os meninos levando você para o meu caminho. Não vai, não, a mamãe fala, não vou, eu preciso ir. E você fez novos amigos, como é que ficou essa relação em casa? Nossa, é outra coisa, assim, é uma preocupação, se falha um dia, liga. Você não desistiu, não, né? Falei, não, desisti, não. Aconteceu um probleminha, mas amanhã estou aí. É sempre assim, mas é muito bom. Aí tem que ter persistência. E é interessante, igual você falou no início, que eu comecei, eu voltei a estudar também, tinha 32 anos, resolvi criar os filhos, eu fiz o caminho inverso, criei filho e depois é que eu fui estudar. E eu achava que, nossa, eu vou chegar na faculdade, eu vou ser a vovó, porque só vai ter gente de 18 anos. E eu me assustei, porque quando eu entrei, eu tinha colegas muito mais velhos que eu, inclusive tinha um colega, ele tinha 65 anos, e todos estudando. Eu falei, olha, gente, é aí que eu comecei a perceber que, realmente, essa coisa da idade, às vezes, o preconceito está dentro da gente. É, é uma renovação muito grande. A gente que coloca o preconceito e não o outro, né? E foi muito bom. E eu encontro, às vezes, amigas que formaram novas e falo, ai, tem hora que eu tinha vontade de ter formado mais velha, porque eu acho que eu ia ter mais maturidade. Só estudar de novo, gente, é tão fácil, né? Só estudar de novo. Gente, muitíssimo obrigada e parabéns a cada um de vocês pela história e sucesso. Obrigada. Muita força, vai até o final, não desiste, não. E fala de você para parar com esses conselhos, matar a aula. Pode não. Pode não. Quer deixar um contato? Quem quiser conversar com você, quem quiser mais informações? Meu telefone é 9327-1334. Repete aí para o monólogo. É 9771-8435. Quer deixar algum contato, Patrícia? 8512-6360. Quer deixar algum contato também, Sauri? 3421-6060. Muito. 6070. Nós ficamos decorando juntos. Gente, muito obrigada e parabéns. Eu queria só deixar a premada aqui, não é só para idosos, hein, gente? Isso, jovens de espírito. São reflexões para todos os segmentos da sociedade. Muito bem, muito sucesso para a senhora, viu? Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. De olho na banjo, daqui a um pouquinho, receita a momo. Vocês já viram o que tem hoje? Que delícia. Lombo de pescada ao molho de tamarindo. Uma delícia. E tem sorteio de curso de culinária lá na momo. Então participe pelo Twitter, pelo nosso e-mail, pelo site. E tem São Paulo Fashion Week com tendências da moda para o próximo inverno. Um minutinho, de olho na banjo. Volto já. Música Maquiagem LM Studio é tudo de bom. Continue aí, eu volto em instantes. Música